Qual a missão da Fundação de Apoio ao Jovem Iguatu e o que é que ela vem contribuindo para que o jovem também seja um segmento bem visto dentro da nossa sociedade? É um prazer, Silvani, estar aqui com vocês mais uma vez, comemorando já o nono ano da Fundação de Apoio ao Jovem de Iguatu. É bem verdade que nos primeiros anos, nosso primeiro projeto era a rádio criar e instalar a Rádio Mais FM. E isso nós conseguimos e a partir daí, tendo a rádio como, digamos assim, como base para o nosso projeto, nós começamos, além disso, algumas parcerias com uma série de entidades importantes. Daqui da cidade de Iguatu e da região. E a partir daí, desse trabalho na rádio, começamos a desenvolver alguns projetos, como Mais Ação, por exemplo. E uma série de projetos também na área de formação e capacitação, principalmente de jovens. Porque, na verdade, o foco principal da nossa fundação são os jovens. Não adianta você ter uma fundação, enfim, você quer fazer algo de bom, mas se você não tiver foco, você realmente vai terminar. As ações vão se diluir. A OAB, que além de fazer parte desse programa Mais Ação, também é nosso parceiro em alguns projetos. A própria rádio tem um projeto todas as sextas-feiras, por volta do meio-dia, um projeto chamado Mais Justiça, que a OAB também é nosso parceiro na rádio. O SEBRAE também é nosso parceiro. O EMOS, que está todos os meses conosco no Mais Ação. É bom até frisar, que inclusive me parece que você já falou, mas o Mais Ação até agora havia se desenvolvido na cidade. E agora nós vamos começar na zona rural, não é isso, Patrícia? E vamos começar no distrito de... Na região da BAR, começando por Gamileira. Exatamente. Inclusive a comunidade está bem mobilizada, já apresentamos o projeto, a comunidade abraçou. E ontem mesmo nós já iniciamos as entrevistas com as lideranças. O interessante desse projeto Mais Ação é que, além de ele levar uma série de serviços à população dos locais onde ele se desloca, você é testemunha, segundo a nível que você sempre participa, é que também termina se resgatando a história das pessoas que formaram, as pessoas mais idosas, as pessoas que fizeram a história daquele bairro. Obrigado. 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 Obrigado.